Ficar com ela é melhor Ela é melhor pra você Esqueci como era bom sermos nós Acho que me deixei levar Usei você pra me fortalecer Mas para isso eu não ligo mais Eu vejo uma torre feita dos meus erros Pronta pra se despedaçar O que eu poderei fazer? O que eu poderei fazer? O que eu poderei fazer? Pra ficar de bem com você Pronta pra se despedaçar Pronta pra se despedaçar